Não conheço nenhuma cidade no Brasil que tem a qualidade de vida que Santos tem. Santos é minha casa. A cozinha da minha vida apareceu de forma totalmente espontânea. Nunca tive nenhuma aproximação, assim, nossa, familiar. Minha avó cozinhava muito, minha mãe cozinhava muito. Obviamente, toda avó cozinha bem, né? Minha mãe também. Minha aproximação com a minha profissão foi, não sendo redundante, mas foi profissional, 100%. Começou numa pia de louça e, antes disso, eu não lavava a louça nem na minha casa. E daí pra frente, foi onde tudo começou. Eu, quando eu tinha 19 anos, eu fui pra Nova Zelândia fazer intercâmbio e não falava inglês direito. Acabei numa pia de louça. Aquela pilha de louça gigantesca que mudou a minha vida. Nossa, o meu trabalho me proporcionou conhecer vários lugares no mundo. E os lugares que eu gastei mais tempo, assim, foi Itália e Indonésia, além da Nova Zelândia. E foi onde eu gastei mais tempo, assim, que eu vivi mesmo a cultura do lugar. Fora isso, eu conheci vários outros lugares que eu fui mais de uma vez, que foi a profissão que me levou e etc. Mas esses três lugares fizeram a diferença na minha carreira. Primeira vez que eu saí do país, eu acho que eu tinha ido pra São Paulo duas vezes na minha vida, assim. E poder viver culturas diferentes de uma maneira, assim, coração aberto, porque eu fui totalmente sozinho, assim, né, cara. Não fui com amigo, não fui com nada. Acho que abriu minha cabeça pra aprender muita coisa e conseguir fazer tudo que eu fiz. Cara, quando eu entrei no Masterchef, foi um amigo meu que filmava a gente surfando aqui no Quebra-Mate Santos. Eu fiquei sabendo do Masterchef e falei, me grava fazendo uma receita no meu trabalho aí e tal. E ele gravou e deu no que deu, deu tudo certo. Quando eu participei do Master do Sabor, a gente já tinha um trabalho bem consolidado aqui no Madê e a gente estava com tudo pronto pra abrir o Paru. Numa época que foi conturbadaça, né, que foi durante a pandemia, sem dúvida foi uma das coisas que fez a gente passar por tudo isso tão bem, assim. Porque eu estava com duas casas fechadas, precisando vender comida e talvez se a gente não tivesse alcance da mídia, que estava toda a nosso favor e tudo mais, a gente não conseguiria vender tantos delivery igual a gente vendeu e passar por tudo isso. Então, sem dúvida, a época que aconteceu, o Mestre, ter participado, ter ganho e etc, foi um divisor de águas, assim. Eu quis empreender em Santos, porque Santos é minha cidade, eu nasci aqui, cara. Eu cresci, minha mãe mora no Marapé até hoje. A maior parte da minha infância foi ali entre a Pompeia e o Quebra-Mar. E eu tenho um apego com a cidade, assim. Minha família toda está aqui, apesar de eu morar no Guarujá, a parte da minha família mora no Guarujá e eu aqui em Santos, eu cresci aqui, cara. Então, não fazia sentido pra mim eu, sendo daqui, ir pra outra cidade, apesar de eu ouvir 500 mil vezes pessoas falando nossa, você vai abrir em Santos, mas Santos não tem público, São Paulo, pô, você é tão conhecido, vai abrir em São Paulo que vai todo mundo, etc. E eu meio que não dei ouvido a tudo isso e pensei em fazer só pelo amor de ter um restaurante na minha cidade e graças a Deus deu certo, porque senão o Tombe ia ser enorme. Um monte de gente falando, eu te avisei. Santos acho que tem três pontos positivos, que são muito, muito benéficos pra um negócio. Turismo tradicional, turismo de negócios e uma cidade que tem vida própria. Então, se você conseguir atuar nesses três pontos, dificilmente vai dar errado. Obviamente, fazendo um bom trabalho, etc., focando nos detalhes, acho que não tem por que dar errado. Santos é uma ótima cidade pra empreender. Não conheço nenhuma cidade no Brasil que tenha a qualidade de vida que Santos tem. Sem contar que você poder conciliar essa vida da cidade com o mar, com você estar perto do mar, eu acho que é uma junção perfeita. Ao mesmo tempo que você consegue ir no teatro, ir no shopping e ir no cinema, você consegue ir na praia, dar um mergulho, acordar cedo e pegar onda. São detalhes importantes que acho que na vida de uma pessoa pode ser crucial. Meus lugares favoritos de Santos é o Quebra-Mar de Santos, o bairro do Marapé. Eu acho que é um bairro que ainda mantém um pouco aquela tradição de casinhas pequenas. Você vai lá, tem gente jogando bola, criança jogando bola na rua, tem a escola de samba que eu acho o máximo. E a Ponta da Praia também. Cara, já rodei o mundo inteiro e eu vi poucos lugares que tem um pôr do sol tão lindo igual tem o da Ponta da Praia de Santos. A qualidade de vida, com certeza, ela tá vinculada ao sucesso profissional. Hoje em dia eu posso falar isso com um pouco de propriedade, que eu tenho negócios em São Paulo também. E se eu tenho que ficar lá dois, três dias, o cara já começa a ficar surtando assim. E eu vejo o quanto faz falta a minha rotina aqui em Santos. Poder acordar e pegar onda antes de vir pro trabalho. Ou às vezes só poder estar passando no final de tarde e ver aquele pôr do sol lindo. E às vezes eu tô em São Paulo e eu vejo aquele mar de prédio e eu vejo o quanto faz falta estar aqui na cidade. E aí